Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou jogar um... um jogo que é... Despois ali... Olha aí... Olha aí... Olha aqui... Não é só porque é uma adolescente... Olha lá... Deixa eu ver o dedo... Fecha a porta. Vou correr aqui. Vou fazer igual do outro jogo. Estou fazendo uma torta. A minha mãe está fazendo uma torta. Tem um ponto de visão dela. Quem tem ponto de visão da vida real? Comenta aí. A gente vai queimar. Explodiu. Eita, a irmã ficou com raiva. Tem tempo. 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 Boa! Boa! Dropping up my money To be able to see Boa! 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 Try this game GEMBER SUN Boa! 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 O nome do jogo é Baby Life. Eu não li o jogo pra vocês, mas o nome do jogo é Baby Life. Nós vamos de novo. Forrar, barcar tudo, forrar, brincadeira. Faz direitinho. Deixa eu rabiscar aqui, deixa eu pintar, deixa eu pintar aqui tudinho. E prontinho. Perdão. Achei que era a camiseta. Não, não temos mais, pera. Gente, o que aconteceu? Eu posso ir no ponto de visão? O que aconteceu? Ela me leva pro percinho. Nino Kuni. Nino Kuni. Nia, na, 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 na. Tja que eu comi. Entrega-se. E aí E aí E aí E aí E aí Lázer Ah, isso aqui Isso aqui Para mais Eu não posso ir no ponto de visão dela O cabelo dele é castanho, não amarelo Quando pego Mas quando Quando estou chegando e desce Ele fica loiro Mas o cabelo dele é castanho Então é imã dele Música 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 É na sequência Segura e arraste para controlar Meu Deus, esse jogo é muito bom E a blazer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.